Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, hoje eu quero compartilhar com você meus maiores arrependimentos da minha preparação em concurso público e quero mostrar pra você também como que eu fiz pra consertar esses erros. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Não é porque eu quero uma terapia gratuita aqui falando dos meus erros pra você consertar minha vida. Não, são erros que já foram consertados, mas eu quero que talvez sejam erros que você venha a cometer. E esses erros sendo evitados podem ganhar talvez anos de estudo, porque muitos deles atrapalharam e muito a minha aprovação. E eu vejo que a maioria das pessoas acaba cometendo esses mesmos erros. Então, estou falando aqui dos meus arrependimentos de preparo pra concurso público e vou listar aqui todos eles. E acho que todos, né? Talvez alguma tenha me esquecido. E como sempre, é um bate-papo entre amigos aqui. Como eu digo, eu gostaria que você estivesse aqui na minha frente, a gente trocando uma ideia, tomando um cafezinho. No caso, eu tô tomando um chá numa xícara gigante, né? Mas vamos lá. Eu gosto de fazer bastante quantidade de chá. E daí dá preguiça de ficar fazendo toda hora. Poderia comprar um bule, né? Mas tudo bem. Vamos lá então. Bom, se você não me conhece, eu sou o Wagner Fernandes. Eu fui aprovado em diversos concursos. Vamos já falar sobre isso. Até que eu passei no concurso dos meus sonhos. Tô trabalhando lá até hoje. E claro que tem os seus problemas, como todo lugar que você vai trabalhar. Mas estou bastante satisfeito. Bom, e claro que tem muita coisa pra melhorar no meu serviço, né? Eu falo isso porque às vezes eu vejo algum colega meu, mas como você pode falar que é tão bom? E eu não, eu gosto de trabalhar aqui, mas tem seus defeitos como tudo. Bom, vamos começar então falando dos meus arrependimentos. O meu primeiro arrependimento é entrar neste mundo de concurso meio sem saber onde eu tava me metendo. E eu acho que isso é muito comum. Por quê? Meu primeiro concurso foi um concurso do Banco do Brasil. E esse concurso eu não passei. Eu era bem novinho. Faz um bom tempinho. E eu lembro que eu comprei a... Na verdade, quem me incentivou a fazer foi a Cristina. Uma amiga aí. Um abraço pra Cristina. Acho que ela não deve estar vendo. Ela me incentivou a fazer. Eu fui lá. Comprei uma apostila na esquina. E resolvi fazer o concurso, né? Só que eu não entendia nada de concurso público. Eu achava que eu era... Como eu era um bom aluno, tirava boas notas, eu achava que aquilo era suficiente pra fazer um concurso. Ah, se eu tiro boas notas, eu devo me sair bem nessa coisa. É o que eu pensava. E, nossa... Eu vi que a coisa não era bem assim. Vi que o concurso era outro esquema, né? Então, acho que o meu primeiro arrependimento é não conhecer bem como que funciona o aprendizado. Porque eu estudava ali pra faculdade, estudava pro ensino médio. E a prova do ensino médio da faculdade é aí. Você estuda um, dois, três dias antes e tira um notão, né? Por quê? Porque você tá tudo na memória de curto prazo. E o concurso não. Além de ser uma grande quantidade de informação, quase tudo vai pra memória de longo prazo. Porque você precisa... Tipo, você estudou hoje, o concurso daqui dois, três, seis meses, um ano. Então, essa informação tem que estar na memória de longo prazo. Eu não tinha nem saber que existia memória de curto ou longo prazo. Na verdade, eu não sabia nada de nada. Então, meu primeiro arrependimento é não saber onde estava me metendo. Porque eu poderia me meter com mais estratégia. Eu poderia ter estudado com mais estratégia. E poderia ter passado em bons concursos com mais estratégia. Bom, basicamente isso. O meu primeiro erro foi não ter uma estratégia e não saber onde eu estava me metendo. E lembra que eu falei que eu comprei a pochila da esquina? Esse foi o meu segundo erro. Eu pensava que qualquer material prepararia para o concurso público. Eu pensei, pô, se é uma pochila, foi impressa, teve um professor que fez, se preocupou em fazer aquela pochila, então, está tudo certo, né? Mas, não estava. Eu me lembro que eu olhava os erros e achava, não, isso aqui deve ser uma exceção da língua portuguesa. Tinha erros bastante grotescos, assim, mas eu, na minha inocência, achava que eu que não conhecia aquela regra específica. Então, não ter bons materiais atrapalhou bastante o meu preparo. Com o tempo, claro, que eu fiquei, aprendi sobre os bons materiais, acabei estudando melhor sobre isso, e até por isso que eu dou grande importância para o ranking que a gente tem lá dos próximos concursos dos melhores materiais, porque eu sei o que é perder tempo e dinheiro com material ruim. Bom, o outro arrependimento meu é não confiar na minha capacidade. Por quê? Porque no começo eu achava, olha, eu não tenho condições de estudar para concurso que paga muito bem, concurso muito difícil, concurso com salário muito alto. Eu vou começar com os concursos mais fáceis. E é uma estratégia válida, eu acho que foi válida, foi boa, mas talvez eu tivesse passado mais rapidamente um concurso dos meus sonhos, vamos dizer, se eu tivesse confiado um pouquinho mais da minha capacidade. Não sei se é bem um arrependimento, mas é algo que às vezes eu penso. Mas, assim, não dá para mudar o passado, né? Mas eu fico pensando, será que eu não tinha passado de um concurso topzão antes, se eu tivesse de cara já a começar? Só porque eu passei em vários concursos bons, mas com salários menores até um concurso que paga melhor. E eu fiquei pensando, será que eu tivesse, se eu tivesse ido de cara para o concurso que paga bem, será que eu já não tinha passado antes, né? É uma dúvida que nunca vamos ter respostas, mas é algo que eu penso eventualmente, mas tudo bem. Foi-se, né? Bom, outra coisa. Quando eu comecei a estudar, eu estudava de uma maneira muito errada. Não vou dizer errada, mas de uma maneira não muito eficiente. Eu simplesmente lia o material, sublinhava e fazia as questões. E era isso. E eu notei que não saber se estudar, principalmente não saber a importância de revisar o conteúdo, fez eu perder muito tempo de estudo. E quando eu vi a diferença que fez, eu começar a revisar, e começar a fazer um resumo, começar a fazer um mapa mental, começar a fazer um flashcard, a minha capacidade de compreensão, memorização, entendimento do conteúdo, o método da autoexplicação. Quando eu comecei a utilizar essas técnicas mais inteligentes de estudo e preparação, eu percebi que o meu rendimento melhorou muito. Então, eu meio que me arrependo de não ter começado a estudar da maneira correta. E até esse é o intuito desse vídeo, que você estude da maneira correta. Se você quiser saber mais sobre essas técnicas, técnicas de estudo e memorização, eu tenho material, é só me pedir nos comentários que eu mando pra você. Outro arrependimento que eu tenho é... no começo, eu estudei, eu estava super empolgado, muito, muito tempo, conforme o tempo foi passando, aquela motivação diminuiu, e eu pensei que pra me manter motivado, eu ia cronometrar tudo, todos os segundos, todos os minutos, ia me dar metas, e eu acabava me dando metas muito altas, de estudo diário, e aquilo acabava virando um estresse, um peso, eu fazia aquele cronograma, segunda eu vou estudar isso, isso e aquilo, e chegava na segunda, eu não conseguia estudar tudo, porque ou porque estava doente, ou porque estava cansado, ou porque eu geralmente estudava trabalhando, ou porque o emocional não estava legal aquela semana, aconteceu alguma coisa que não me deixou bem, e eu ficava muito mal com aquele peso de cronômetros, de cronogramas. Depois que eu... Mas isso aí é bem meu, não são todas as pessoas que têm esse problema. Quando eu utilizei o método do ciclo de estudo, sem entender no que imprevisto isso acontece, que tem dias que o meu emocional vai estar bom, tem dias que o meu emocional vai estar ruim, quando eu comecei a entender isso de uma maneira mais... mais... não inteligente, quando eu entendi, quando eu compreendi isso, eu vi que o meu rendimento melhorou muito, e eu estudei mais leve, a vida é muito curta para a gente viver ela de uma maneira pesada, eu estava... durante um tempo eu estudei de uma maneira pesada, culpado, porque não atingia minhas metas inatingíveis, e eu acho que isso é um arrependimento, colocar metas inatingíveis durante um tempo. Outro arrependimento que eu tenho é confiar em notícias falsas da internet, e esse é um dos motivos que eu criei o site de próximosconcursos.com, porque eu vejo ainda muita notícia falsa, muita falsa expectativa, tem sites aí que querem te vender alguma coisa e criam... olha, o concurso vai sair quando o concurso só tem um pedido, e pedido não necessariamente significa que o concurso vai sair. Então eu fiquei meio ruim, porque às vezes eu fiz algumas decisões de carreiras erradas, porque eu pensava que um concurso ia sair, quando eu vi aquela carreira... teve um concurso que eu estudei, que a carreira foi até extinta, e boa parte do que eu estudei eu joguei no lixo, né? Então eu acho que isso, confiar em notícias falsas foi bem ruim. Mas você aí tem próximos concursos que é uma fonte confiável, né? Olha, eu aqui fazendo propaganda do site, do meu próprio site, né? Mas a nossa ideia é essa, a nossa ideia é que você tenha algo confiável. A gente não quer dizer, claro, tem notícias que ali não depende de nós. Ah, o secretário falou isso, a gente vai falar. Se o secretário falou uma mentira aí, não depende de nós, né? Mas a gente procura sempre passar notícias corretas. Outro arrependimento meu é não conhecer bem as carreiras. E eu perdi grandes oportunidades por não saber muito bem como é que funcionava. Então, durante o meu preparo, eu não prestei vários concursos que eu, estudando pouquinho, eu estaria preparado, porque eu não sabia quanto é que eu ganhava, não sabia onde ia trabalhar, eu não sabia o que fazia. Então, não conhecer todas as carreiras e todas as possibilidades, até dentro da área. Eu saí meio que da... Primeiro eu iniciei na CE, depois eu fui para o Banrisul, então eu fui para uma área meio de, ali, estatais, bancárias, para a área fiscal. E mesmo dentro dessas áreas, eu não conhecia muito bem as carreiras e apareciam boas oportunidades, eu deixava de lado. Então, não conhecer as carreiras foi um arrependimento que... É algo que eu poderia ter melhorado e poderia ter feito bons concursos. Outro arrependimento meu, porque eu passei rapidamente no meu primeiro concurso, depois que eu aprendi um pouquinho as técnicas ali, mas eu continuei estudando porque eu queria concursos com salários melhores, continuei estudando para a Receita Federal, depois passei na Receita Federal, depois que eu passei na Receita Federal, eu meio que fiquei estudando mais ou menos e durante muito tempo eu parava de estudar, fiquei meio acomodado. Então, esse é um arrependimento, essas desistências do caminho, sabe? Eu não mantive um ritmo de estudo, eu não mantive um foco de estudo. Eu acho que isso atrapalhou bastante o meu preparo, tanto é que eu fiquei bastante tempo como analista da Receita Federal. E se eu tivesse tido um pouco mais foco, até olhasse para outras carreiras, porque os concursos da Receita andam escassos já há bastante tempo, eu acho que eu teria tido resultados melhores. Então, eu acho que esse meio que desistir no meio do caminho, parar algum tempo, depois retomar, isso atrapalhou muito. Então, eu não acho errado você parar alguns dias para descansar, de repente algumas semanas, mas não fazer que nem eu fazia, às vezes meses, talvez até perto de ano, sem estudar muito, até às vezes estudava mais ou menos, mas sem aquele estudo efetivo. E eu acho que o meu maior erro, e eu sempre alerto as pessoas a respeito disso, é... eu acreditava em receita de bolo. Então, eu ia lá, olha, o cara que foi aprovado em primeiro lugar, estudava 10 horas por dia, eu tenho que estudar 10 horas por dia. Só que ele não falou se essas 10 horas eram líquidas, brutas, não falou se eram todos os dias, e eu acabava criando, daí até o que eu falei, das metas, eu acabava criando metas inatingíveis para mim, porque eu trabalhava, então eu tinha minha namorada na época, que hoje é minha esposa, então eu acabava criando metas inatingíveis, aquilo me estressava, e eu acreditava que eu tinha que... se eu seguisse a receita de bolo, sem pensar, sem adaptar para a minha realidade, daria certo. Então, por isso que eu usava o método do cronograma de estudo, porque eu vi, ah, o fulaninho usou e passou, mas para mim não funciona. O método é ruim? Não, o fulaninho passou, mas para mim não funciona. Então, essa falta de, eu diria que até inteligência emocional, de adaptar a realidade às dicas, então eu sempre digo, todas essas dicas que eu coloco aqui no canal, você tem que adaptar a sua realidade, você tem que testar, ver se funciona para você. E eu acho que eu era muito inocente quando eu comecei a estudar e eu acreditava que se não estava dando certo, o problema era meu, não era um problema que, ah, não tinha nada a ver com a minha forma de aprendizado, ou algo assim. E eu perdi muito tempo tentando utilizar métodos que não tem nada a ver comigo, cronogramas que não tem nada a ver comigo, tempo de estudo que não tem nada a ver com a minha capacidade de aprendizado. E eu, se eu puder dar um recado para você, é o seguinte, teste, veja se dá certo, se não dá certo, teste outro método, não existe um método certo de estudo. É aquele que funciona para você. E como é que você vai saber que está dando certo? Com simulados, fazendo os simulados. Esses foram os principais erros que eu tive durante a minha caminhada. E espero que tenha ajudado você. Qual, se tiver algum erro que se identifique, coloque aí, que a gente pode trocar junto uma ideia, é bom eu saber também. Ou se tiver algum outro erro, algum outro arrependimento, coloque aí nos comentários também. É legal, eu gosto dessa troca de ideias, eu estou aqui não para falar, eu queria que você pudesse estar conversando aqui comigo. De repente, um dia a gente até seleciona algumas pessoas aí, ou do método a prover, e faz um zoomzão, e faz um vídeo com um zoom. Vai ser legal, todo mundo conversando. Eu gosto muito da troca de ideias. Então, coloque aí nos comentários o que você achou dessa minha trajetória. E espero que tenha te ajudado. Se puder ajudar aí o canal, dá um joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos. Inscreva-se no nosso canal. Tem lá o Instagram, Wagner Fernandes PC. Facebook, Wagner Fernandes PC. Tem o Telegram, Wagner Fernandes Canal. E o que precisar, pode contar comigo. Valeu, e abração!